Bom, semana passada eu conversei também com os sargentos da Polícia Militar, o Saulo Barros e o Douglas Batista, juntamente com a soldada Andressa, para saber deles como é que foi o ano de 2000 para o Programa Educacional de Resistência às Drogas. Vou explicar. Esse programa é um projeto de ação social importantíssimo da Polícia Militar focado na juventude. Esse programa que o Saulo, o Douglas e a Andressa coordenam em Piuí, São Roque de Minas, Dorisópolis, Capitólio e Vargem Bonita. Eles são os monitores, os coordenadores desse programa tão importante, tão necessário, vou repetir, tão necessário, que só nesse ano agora, 2015, formou 2.500 jovens na região. Ou seja, trabalhou para ensinar esses jovens a serem resistentes ao assédio das drogas e dos traficantes. Vamos ver aí. Bom, eu vou conversar agora aqui com o sargento Saulo Barros. Tudo bem, Saulo? Tudo bem, Luciana. Vou conversar com o sargento Douglas. Tudo bem, Douglas? Tudo bem. E com a soldada Andressa. Tudo bem, Andressa? Tudo bem, Luciana. Pois é, eles são os coordenadores, os responsáveis por um projeto muito bacana da Polícia Militar, um projeto junto aos jovens, que é o ProERD. E eu vou pedir ao Douglas que explique rapidamente, resumidamente, o que é o ProERD. Douglas? Luciana, o ProERD é o Programa Educacional de Resistência às Drogas. Ele foi criado no ano de 83, nos Estados Unidos, onde os psicólogos e pedagogos lá sentiram a necessidade de criar um programa de prevenção às drogas devido às várias crianças que estavam entrando para esse mundo. Começa cedo, não é? Começa cedo. Cada vez mais esses especialistas viram que, devido à falta de estrutura familiar, cada vez mais crianças com menor idade estavam entrando para esse mundo. É verdade. Eu vi uma estatística recente que fala que, com 13 anos, o jovem já começa a beber, começa ao uso de drogas, essa coisa toda. E eu te pergunto o seguinte, vamos passar para os pais que estão nos assistindo, a filosofia básica, a técnica básica desse programa é fortalecer o jovem para resistir ao assédio da droga, do traficante, da má companhia, é isso? Isso. O PROERD usa, o policial militar ferdado, o programa é aplicado em sala de aula, em um ambiente que os alunos já estão acostumados, e a gente procura trabalhar a autoestima com os alunos, através das diversas lições, são 10 lições que a gente ministra, e está fornecendo para eles informações necessárias para eles estarem resistindo às drogas. Muito bem. Agora, esse programa existe em Pio, e há quanto tempo, Andresa? Então, o Luciano existe há mais de 10 anos, ele começou no ano de 2002, com o Cabo Rodrigo, depois a Cabarlete também foi estrutura do PROERD, ficou 3 anos, de 2011 a 2014, sem ter o PROERD, e a partir de 2015, a partir de 2014, teve mais 3 instrutores, que formaram mais instrutores, e a gente está dando continuidade ao programa. Muito bem. Agora, como é que funciona? Funciona em parceria com as escolas, é isso? Sim. O PROERD é uma integração entre a família, a escola e a polícia, trabalhando de forma conjunta para que a criança possa, e o adolescente também, possa resistir. A família é a célula mata da sociedade, a coisa mais importante da sociedade. Então, a polícia entendeu essa necessidade de trabalhar com a escola, que também trabalha com educação, com alfabetização, junto com a família, e a polícia militar, tendo o policial como referência, uma boa referência para criança e adolescente, para juntos tirarmos e evitarmos que as crianças entram para o mundo das drogas. Muito bem. Daqui a pouquinho, o Douglas vai falar dos resultados do PROERD esse ano, aqui em Pioí, e da proposta para o ano que vem. Mas eu queria saber agora, quem é que me responde aqui, quem é que banca isso? Porque não tem jeito de montar um programa desse sem dinheiro, sem recursos, essa coisa toda, não é? Você? Isso, é verdade. A contrapartida primária, no caso, é do governo do Estado, por meio da polícia militar, que fornece o material, nós temos o material, depois a gente vai estar mostrando para vocês, o material nós trabalhamos com o quinto e sétimo ano, temos os livros, o Estado forma os policiais militares, os instrutores, nós passamos por curso para estar ministrando para as crianças, para os adolescentes. Temos também outros parceiros, o Poder Judiciário, que nos ajuda, esse ano foi o Poder Judiciário que bancou as camisetas do PROERD, temos a CASPO, Associação Comunitária para Assuntos de Polícia Ostensiva, que é uma associação voltada para auxiliar a polícia militar em assuntos logísticos, temos alguns outros parceiros, como a Prefeitura Municipal, que nos ajuda no desenvolvimento desse programa, e também estamos abertos a outras empresas, parceiras, que porventura queiram nos auxiliar nesse trabalho tão bonito, que é ajudar as crianças a resistir ao mundo das drogas. Muito bem, gente, vocês vão ver os resultados, e você que é empresário, se você não conhece ainda o PROERD, quer ajudar o PROERD, procura esse pessoal aqui e contribua, você vai estar contribuindo com um grande projeto de grande alcance social, quer dizer, manter as crianças realmente mais imunes ao assédio do tráfico e toda essa porcariada que está por aí. Vocês trabalham com alunos na faixa de 8 a 15 anos, o que vocês ensinam para eles? Quais as disciplinas que o PROERD leva para a sala de aula? O PROERD, a gente trabalha com alunos do 5º e 7º ano, os alunos do 5º ano são alunos de cerca de 10 anos, a gente procura trabalhar com eles a questão da autoestima, de como lidar com as situações de tensão, tomar decisões seguras e responsáveis, a gente ensina eles um modelo para eles sempre pensarem bem antes de tomar uma atitude, analisar todas as opções, quais serão as consequências dessas opções. A gente trabalha também a questão do bullying, porque o currículo do PROERD é sempre atualizado de acordo com a realidade. A coordenação do PROERD viu essa necessidade de trabalhar com bullying, a gente está trabalhando. E a questão do 7º ano, a gente já vai usar um assunto mais direto. A gente já passa para os alunos estratégias de resistência para eles usarem, desde situações em que as pessoas oferecem drogas para eles, ou até em situações de conflito, de problemas que eles podem estar enfrentando até em casa. Muito bem. Gente, porque é muito importante, todo mundo acha que a polícia tem que trabalhar só na repressão ao tráfico. É claro que isso também tem que ser trabalhado, mas é muito mais produtivo trabalhar a prevenção, não é isso, Sal? Com certeza. A função primária, inclusive da polícia militar, é a prevenção. É muito melhor a gente prevenir antes que o crime aconteça, antes que uma criança entre para o mundo das drogas, porque depois vai ser muito mais difícil tirá-la de lá. Evitar que essa criança até conheça o mundo das drogas, porque essa criança tem sonhos, tem perspectiva de vida, então pode ter um futuro brilhante longe das drogas. E a droga tira tudo isso, acaba com os sonhos das pessoas. Agora, como é que vocês têm um retorno, um feedback do trabalho de vocês? As famílias dão esse feedback, as escolas ou as próprias crianças? Como é que vocês ficam sabendo que o trabalho funcionou? Isso, é o primeiro contato que a gente tem, que são com as crianças e com a escola. Primeiro momento, o primeiro contato das crianças com receosas, porque ainda tem um pré-conceito em relação à atividade policial-militar, mas com o andamento das aulas, com a didática que a gente utiliza no programa. Essa resposta das crianças é bem positiva, elas começam a enxergar no policial-militar como um amigo, como referência positiva na educação delas. As escolas também, acompanhando o programa, em cada aula do projeto tem uma professora da escola acompanhando, eles dão um retorno bem positivo para a gente também, de melhoria do comportamento das crianças. Os pais ficam bem satisfeitos também, porque a criança tem as aulas do PROED, tem lições diárias, deveres de casa, elas chegam em casa, comentam com os pais o que eles aprenderam. Então, esse retorno, graças a Deus, está sendo bem positivo. Muito bem. Saulo, agora da experiência, da observação de vocês, vocês conviveram esse ano todo com duas mil e tantas crianças, o Douglas vai dizer. O que vocês percebem que é preciso trabalhar na personalidade da criança, desde pequenininho, para torná-lo mais imune, mais resistente à droga, ao traficante, à má companhia, essa coisa toda? Nós precisamos trabalhar com as crianças em questão de valores e princípios, a importância da família na vida da criança, o respeito aos pais, o respeito aos colegas, respeito à comunidade, a questão da religiosidade, embora o Estado é laico, ele não prega religião alguma, a gente não trabalha em religião alguma, a gente mostra a importância da pessoa ter uma religião, princípios, valores que a nossa sociedade tem e que a criança precisa ter para crescer e desenvolver e ser futuramente um cidadão de bem. Douglas, agora para a gente encerrar, o que vocês fizeram esse ano, quais foram os resultados do PROERDE esse ano, porque na região, nós estamos falando de Piuí, mas são cinco cidades que vocês trabalham e coordenam. E qual é a programação para 2016? Luciana, esse ano, em Piuí, a gente atendeu todas as escolas de Piuí, escolas municipais, estaduais, as particulares, a gente atendeu 900 crianças do quinto e sétimo anos, a gente trabalha também, além de Piuí, com a cidade de Capitólio, Doresópolis, São Roque de Minas e Vargem Bonita. Esse ano, nessas cinco cidades, a gente atendeu 2 mil alunos, e a previsão para o ano que vem, para o ano de 2016, é continuar com essa programação, estar atendendo todas as escolas de Piuí e essas cidades vizinhas também. As escolas serão procuradas? Isso, no ProERD, a gente procura as escolas para estar firmando essa parceria, a gente é sempre muito bem recebido pelas escolas, que dão todo o apoio necessário para a gente estar ministrando esse projeto. Como esse ano de 2015 foi o ano da retomada do ProERD, a previsão é de que o ano de 2006, já com essa consolidação que teve esse ano, é que o ProERD seja melhor ainda, que a aceitação seja melhor, e que as escolas sejam ainda mais parceiras do programa. Muito bem, então essas imagens que você está vendo aí, são imagens da solenidade de formatura aqui em Piuí. Foi uma boa festa pelas imagens aí, não é, Sal? Foi linda, né, Luciano? A gente olhar para as crianças e ver o sorriso, ver a empolgação, não só das crianças, mas dos pais, de ver a grandiosidade do programa, a importância, e ver principalmente que a polícia militar, ela trabalha com foco na educação, com foco na prevenção, de formar cidadão, o policial ser um pedagogo da cidadania. Muito bem, então parabéns pelo trabalho de vocês, e você que é cidadão, você que é autoridade em Piuí, você que é empresário, você que é Piuíense, fica de olho nesse projeto e ajuda esse projeto. Um abraço, obrigado, Saulo, obrigado, Douglas, obrigado, Andresa.